O 26º Grito dos Excluídos e das Excluídas acontecerá no dia 7 de setembro. Realizaremos por todo o país um mutirão pela vida. Nenhuma família sem casa. Nenhum camponês sem terra. Nenhum trabalhador sem direitos. Nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. Sou Luiz Henrique Ferfogo Leonório, coordenador da Comissão de Fé e Política do nosso organismo e venho nesse vídeo falar da importância do histórico do Grito dos Excluídos e das Excluídas. Hoje queremos fazer memória ao 18º Grito dos Excluídos e Excluídas, realizado em 2012 e que teve como lema Queremos um Estado a serviço da nação que garanta direitos a toda a população. O tema escolhido nos convidou a debater o papel do Estado, que deveria estar a serviço das necessidades básicas da população. A pergunta norteadora foi, Estado para quê e para quem? Um Estado que deveria levar em conta os gritos que enrompem do chão, dos porões da sociedade, das ruas e campos, do cotidiano, dos trabalhadores e das famílias. O lema nos permitiu compreender que o Estado hoje não vê e não ouve o clamor que vem das bases. Um Estado que está permeado pela corrupção e por uma relação muitas vezes promíscua entre os diferentes poderes. O tema ainda nos aflige. Sendo assim, para este ano, o grito que quero dar é pelo fim de um Estado que privilegia interesses particulares, de grupos e empresas e que não leva em conta o interesse coletivo. Pelo fim do Estado que não está acostumado a ouvir e de não permitir a participação efetiva dos seus cidadãos na escolha das decisões que interessam a todos. defender e repensar o papel do Estado e a discussão de um projeto de nação é nossa obrigação enquanto cristão leigo e leiga. Pense nisso. Grito dos Excluídos 2020. 25 anos de memória e caminhada. CNLB presente. A CERTEZA DE CERTEZA DE QUANDO REINADO DO BOVO Vai ser tão bonito se ouvir a canção.